Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Quais as primeiras palavras que vêm à nossa cabeça quando falamos de trânsito? É estresse, caos, acidentes. A atitude mais comum é culpar os outros pelos problemas no trânsito. Segundo pesquisas do Ministério das Cidades, três em cada quatro brasileiros se enxergam como solução em vez de problema no trânsito. E consideram não ser necessário mudar suas atitudes. Pare, pense, mude. O trânsito no Brasil mata 35 mil pessoas por ano. 2 mil são crianças. O Brasil está em quinto lugar entre os países recordistas de acidentes no trânsito. Para mobilizar e reunir ações para diminuir os altos índices de acidentes, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, elaborou este ano o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes do Trânsito. É uma resposta ao chamado mundial das Organizações das Nações Unidas, que proclamou o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. O lançamento oficial do Pacto será na Semana Nacional de Trânsito 2011, que será realizada de 18 a 25 de setembro. O que é o Pacto? Quais as suas principais metas e ações? E quais os desafios para conseguirmos reduzir significativamente o número de acidentes no país? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição do vídeo Fala Sério Trânsito Seguro, uma reportagem do programa Sentidos, produzida pela ONG AVAP, Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência, em parceria com o canal NET Cidade. São nossos convidados no programa de hoje, Orlando Moreira da Silva, diretor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e o Irá Felipe Lourenço, presidente da ONG Rodas da Paz. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. Primeiro de junho, a Grande São Paulo enfrenta congestionamentos por conta da greve do transporte público. Até os aeroportos fecharam por causa da neblina. E é justamente nesta hora de trânsito carregado que a maior parte dos acidentes acontecem. Você já correu algum risco de acidente no trânsito? Com certeza, já corri já. Como foi? Já fui fechado por caminhão na estrada, fui jogado para o centro do canteiro de obra rodando o carro, e já cheguei a dormir em volante também, batendo o carro. Ah, carro fechando, caminhão. Já sofreu algum acidente? Um cinco. Qual foi o mais grave? O que aconteceu? Ah, o carro passou por cima de mim e da moto, no cruzamento. O pessoal é muito mal educado, né? Então eles dirigem de qualquer jeito. Toda gente corre risco. Já sofreu algum acidente? Sim. Como foi? Bati distante com o carro. Mas não foi nada sério por causa que eu consegui pular da moto. O trânsito no Brasil mata 35 mil pessoas por ano. As estatísticas indicam que o álcool está presente em 70% dos casos. Dentro desse cenário trágico do asfalto brasileiro, ainda se encontra a indignação dos pedestres. Não, eles não respeitam o pedestre, né? Que nem esse negócio de faixa de pedestre. Nunca acontece deles respeitar. Você vai começar a atravessar se o carro estiver passando? Eu espero. Eu espero um tempo para conseguir passar. O oposto também ocorre. E em poucos minutos, nossa equipe flagra um exemplo de desrespeito. Dessa vez, o pedestre é quem provocou o acidente. O que aconteceu? Atravessou fora da faixa do pedestre aí. O farol estava andando. Estava no corredor. Bati. Ah, simplesmente eu atravessando com os carros todos parados. Ele veio na avenida, no corredor e bateu em mim. Ainda bem que não foi bem para ele, foi bem para mim, não aconteceu nada. Ele foi atravessar aqui, quer dizer, não olhou também. A moto também não espera, que vem no corredor em velocidade e acaba acontecendo. Na cidade de Santo André, no ABC Paulista, uma iniciativa do Departamento de Segurança de Trânsito, em parceria com a Secretaria de Educação do município, merece destaque, por se voltar ao futuro, as crianças. Anexa Sabina Escola Parque do Conhecimento, a Escola Pública de Trânsito é um espaço cenográfico de 2.900 metros quadrados, que reproduz marcos históricos da cidade, e onde são desenvolvidas atividades voltadas à educação para o trânsito e à mobilidade urbana. O trabalho que nós realizamos é o atendimento às crianças, com ênfase nas crianças das escolas municipais, a faixa etária de 3 a 9 anos. As crianças transitam em três momentos. Primeiro como pedestres, as crianças, depois ciclistas e depois como passageiros dos automóveis. E por meio de atividades lúdicas, as crianças vivenciam experiências que enfrentarão no dia a dia e aprendem a adotar um comportamento seguro. O vermelho, eu posso prosseguir? Não! Não! Não, não posso. O vermelho é? Só quando tiver o vermelho. Amarelo. Sempre na parte, hein? Luiz Gustavo tem seis anos e participou da atividade hoje, não foi? Oi, o que você fez hoje? Eu fiquei atravessando as ruas. Aprendeu que tem que atravessar onde? Na faixa. Nós estamos com a Rebeca, ela tem seis anos, e hoje o que você aprendeu aqui? Eu aprendi o pedestre. O que o pedestre precisa fazer? Ele precisa atravessar na faixa e tem que olhar pra ver se algum carro tá vindo. Olhar pros dois lados? É, tem que olhar pros dois lados. E agora o que você vai aprender? Bicicleta. Ensinamentos valiosos durante a infância, fase da vida em que Carolina Marques ficou paraplégica. Como foi o acidente de trânsito que você sofreu? Eu estava voltando de férias com a minha família, de Belo Horizonte, aqui pra São Paulo. E ali na altura, mais ou menos, de Itaúna, na cidade de Itaúna, em Minas, uma motorista, ela estava em alta velocidade, estava garuando, e ela não conseguiu fazer a curva. E aí o carro dela veio pra cima do nosso. Você tinha só nove anos de idade? Isso, eu tinha nove anos de idade, quando eu sofri o acidente. Você tem um filho pequeno, né? Sete anos. Hoje ele veio aqui com a gente pra aprender um pouco. É muito importante, assim, desde pequenos, eles já aprenderem como deve obedecer as placas, atravessar na faixa, saber todos os cuidados, não colocar a mão pra fora nos carros. Casos como o da Carol são comuns. Uma pesquisa realizada em 2008 pela ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, mostra que os acidentes de trânsito são a principal causa de paraplegia e tetraplegia na cidade de São Paulo. Campanhas de educação para o trânsito pretendem mudar essa realidade, como acontece em Santo André. O que precisa no Brasil hoje é mudar a cultura. Então, educar, educar não só as crianças, como a gente faz aqui, né? Maciçamente, com todas as escolas do município, visitantes e outras escolas, né? Estaduais e particulares também tá aberto. Mas nós precisamos, com urgência, educar toda a população, pra um trânsito um pouco mais seguro, né? Então, campanhas como a gente faz, campanhas pra uso de cadeirinha, pra como transportar animais, campanhas também com motociclistas, com ciclistas, campanhas de segurança e pedestre, principalmente pedestre. Bom, vamos à nossa conversa. Doutor Orlando, nós vimos no vídeo e vemos em todas as situações, motorista culpa o motoqueiro, culpa o pedestre, né? Sempre um jogando a responsabilidade pro outro. Essa atitude, né? De não se responsabilizar, de ter esse tipo de comportamento, que achar que o problema é o outro, é um dos principais desafios pra gente conseguir reduzir os acidentes no trânsito? Sem dúvida. Nós precisamos exatamente, né? Através de campanhas, né? De educação. Na área de educação para o trânsito, né? Voltar a atenção exatamente nesse sentido de mostrar para o condutor, né? Que a harmonia no trânsito depende dele. Ou seja, o trânsito seguro depende fundamentalmente dele, o condutor. Por quê? A maioria dos acidentes acontecem exatamente por falha humana, por falha do condutor. Então, nós precisamos voltar toda a atenção para o condutor, de forma a mostrar pra ele, né? Que só depende dele, ou seja, com um pouco mais de tolerância no trânsito, né? De não achar que é sempre o outro que foi, que é o responsável, que não obedece a legislação de trânsito, né? E que, em função disso, os acidentes acontecem por culpa do outro, e não por culpa dele. aquela atitude de entrar no veículo e mudar completamente sua atitude de cidadão. Seja qual for o veículo, né? Seja qual for o veículo. Ele entrou no veículo e se transforma, né? E, muitas vezes, entende que ele tem toda a razão quando não tem razão nenhuma, né? E os acidentes acabam acontecendo exatamente em razão dessa atitude no trânsito. E é isso que nós precisamos exatamente mostrar para o condutor a necessidade de modificar essa atitude. Luira, você como uma pessoa da Rodas da Paz, né? Que trabalha com ciclistas, o ciclista sofre muito de desrespeito, como é que você vê essa questão da atitude das pessoas no trânsito? Em geral, os motores são muito agressivos. Essa coisa de pensar só em si mesmo, né? De querer chegar rápido, de querer, enfim, pensar só nessa questão da rapidez, de estar atrasado, então tem que chegar ao local de trabalho sem considerar seja ciclista, seja pedestre, seja cadeirante. Então, é uma situação complicada, né? Porque, enfim, a gente tem uma frota crescente de automóveis e, geralmente, os motoristas são preparados nas, enfim, nas escolas de trânsito, na habilitação, realmente a pensar em guiar o carro, quer dizer, saber dirigir, não deixar o carro morrer e sem esse foco, né? Nos outros agentes do nosso trânsito, da cidade, quer dizer, as pessoas que não estão de carro. Então, é muito complicado. O contexto urbano, em geral, no Brasil, é péssimo para quem deixa de usar o carro, seja por obrigação ou por necessidade ou por opção, é complicado. Assim, aquela imagem, o desenho do pateto, acho que é bem pertinente aqui para a nossa situação no Brasil. Realmente, o sujeito entra no carro, se transforma e o resto que se salve. É uma máquina mortífera, muitas vezes. É uma verdadeira arma, né? E vocês, agora, para a pessoa poder usar a bicicleta também como um meio de transporte, é muito complicado no Brasil. Tem um longo caminho a percorrer, por causa de infraestrutura, da educação mesmo, como você estava falando. Vocês dão orientação para o ciclista? Todo ciclista, em qualquer cidade, precisa ser orientado? É, o ciclista também, sim, nós temos alguns procedimentos que deveriam ser observados. A questão, por exemplo, de pedalar à noite, de ter sinalização, de ter refletivo, de ter luzinha, mesmo o ciclista na rua, seja de dia ou à noite, de sinalizar, que vai virar, que vai fazer a conversão. A gente também faz trabalho na ONG de orientação de como pedalar em segurança, que tem que ser desde cedo. A gente viu ali naquele vídeo que foi bem feito, esse trabalho de, desde a escola, a criança realmente aprender, não só na ótica do motorista, mas a criança também ser formada como cidadão, porque a gente ainda tem muito essa lógica de, ah, eu vou crescer, vou tornar adulto, para os 18 anos tirar a habilitação e começar a dirigir. Quer dizer, ainda tem que reforçar essa questão cultural, de que ele pode, sim, aos 18 anos, continuar pedalando, ser um ciclista, usar com o meio de transporte, ou mesmo caminhada, o transporte coletivo, quer dizer, o carro não ser a única opção. Eu acho que essa que é a questão, a questão cultural mesmo. Agora, inclusive, as campanhas hoje do Denatran, elas estão muito focadas nisso, que o trânsito só muda quando a gente muda de atitude. Exatamente. Nós temos alertado nesse sentido, ou seja, o condutor, seja da bicicleta, o pedestre, o condutor, o cidadão na bicicleta, na motocicleta e no veículo, ele precisa, sim, mudar um pouco a atitude. Todos. Ou seja, como eu disse há pouco, precisamos de um pouco mais de tolerância no trânsito. Ou seja, vamos permitir, vamos dar passagem a quem precisa dar passagem. É muito comum aqui, quando alguém quer fazer uma conversão e precisa entrar na sua frente, você liga a seta e muitas vezes o cidadão não dá passagem, não permite que o outro condutor, seja ele motociclista ou mesmo um outro veículo de quatro rodas, possa entrar, fazer a sua conversão com tranquilidade. Ele se acha ali, naquele momento, o dono da via. E tudo isso é um aprendizado que começa, eu estava comentando há pouco, com o Velocípede, a criança. Nos primeiros, usando um Velocípede, depois ele vai utilizar a bicicleta. E na utilização desses veículos, ele vai aprendendo como se comportar no trânsito, como conviver no trânsito com a outra criança no Velocípede, uma outra criança no uso da bicicleta. Nós vimos no vídeo uma experiência interessante em Santo André, que é esse trabalho mesmo das crianças de forma lúdica, ali experimentarem o papel do pedestre, o papel... Essas ações para a educação no trânsito têm sido realizadas em parceria com o MEC, em escolas do país? Olha, nós temos buscado, através de palestras, algumas atividades práticas também, levar isso à criança na escola, buscando exatamente essa educação para o trânsito. Essas campanhas não são permanentes, são campanhas que acontecem em determinados momentos, mas elas são feitas. O Denatran tem um projeto que é Viva Trânsito, Trânsito Consciente, e tem um que é pela estrada fora, que são para crianças. E temos alguns materiais aqui, que são materiais educativos, aqui com jogos. Eu vou mostrar aqui alguns desses materiais. Tem esse daqui, que são jogos. Isso daqui é uma orientação para motociclista? Denatran responde, para motociclista. Aqui é sobre o pacto mesmo, o pacto de redução de acidentes no trânsito. Enfim, tem vários materiais educativos. Sobre o uso da cadeirinha, que foi muito importante. Pois é, esse uso da cadeirinha, a gente vai também tocar no assunto, que foi muito polêmico também, nessa questão. Eu só queria também ouvir, esse daqui é o do trânsito consciente, que teve uma série também de vídeos com o Gabriel Pensador. Enfim, educação para o trânsito na pré-escola. Isso daqui são diretrizes para educação de trânsito ainda na pré-escola. Como nós vimos ali, quer dizer, no caso eram crianças de primeiro ano. O Ira, nessa área, o que você acha que falta fazer? Claro, que há muito para fazer e todos reconhecem, mas o que você acha que precisa mais ser feito, ter mais atitudes? Você falou em vontade política há pouco. É, assim, uma política realmente clara de mobilidade urbana, não a lei, por exemplo, o Código de Trânsito é bem claro lá do incentivo ao uso da bicicleta, promover a circulação por bicicleta. Tem vários dispositivos que protegem tanto o ciclista quanto o PDS. A questão para o ciclista que é muito importante e que simplesmente não é observada, é ignorada pelos motoristas, que é a distância lateral de um metro e meio ao passar por um ciclista. Quer dizer, está lá, é um mandamento do Código de Trânsito e onde que a gente vê alguém respeitar. Quer dizer, ou o motorista ignora ou desconhece, porque como eu falei, a formação do motorista é voltada para ele, quer dizer, para ele saber conduzir o carro e não para pensar nas outras pessoas. O PDS é a mesma coisa, quando ele atravessa, se o sinal fica a vez para o motorista, o motorista é obrigado a esperar a travessia, o PDS é completar a travessia. E 30% dos deslocamentos em qualquer cidade do mundo é feita a pé, né? Sim. Isso daí é um dado estatístico para todas as cidades? O transporte não motorizado tem uma parcela muito significativa. Para você ter ideia, uma cidade que é exemplo no transporte por bicicleta, Copenhague, capital de Dinamarca, chega a 55% dos deslocamentos para o trabalho que são feitos de bicicleta. Para você ter ideia. E ainda há muita morte aqui no Brasil de ciclistas? Sim, é o número... O segundo maior número de mortes no trânsito. Pedestre, ciclista, motociclista. Pedestre, ciclista, motociclista. E o maior número de mortes é na estrada, doutor Lama? Olha, nas rodovias, eu não tenho exatamente essa divisão, esse número, mas os acidentes na rodovia geralmente são mais graves, por conta da velocidade. Então, o maior número de óbitos deve sim ocorrer na rodovia, nas rodovias do país. E em termos do Brasil, há um ranking aí dessas mortes de ciclistas no trânsito? Na verdade, costuma ser alto em todas as cidades. Mas, por exemplo, no DF, em Brasília, que deveria ser, a capital dita moderna, deveria ser exemplo e não é. Morrem por mês quatro ciclistas. Então, é uma média muito alta. São Paulo, que tem um número de usuários muito maior, de bicicletas, tem um trânsito muito mais, uma frota de carros muito maior, o número de mortes lá é inferior ou daqui, quer dizer, a média. Então, aqui o trânsito, que deveria ser exemplar, não é. É exemplo de não modernidade, do rodoviarismo, que vem da década de 50, que é aquela coisa voltada para a fluidez motorizada, voltada só para os carros, e não é uma cidade pensada para as pessoas, infelizmente. E, na verdade, quer dizer, aqui já houve toda uma questão do pardal, já houve uma série de medidas que já reduziu bastante, mas ainda assim tem essa violência no trânsito. Tem que levar em consideração também a velocidade média dos veículos. Em São Paulo, nós sabemos que congestionamento, hoje é comum você ver eu vou de bicicleta mais rápido da minha casa para o trabalho sem eu pegar o ônibus. Então, a velocidade média é bem mais baixa do que aqui em Brasília. Então, a possibilidade de acidente, e quando acontece, pode ser minimizado em função dessa velocidade menor. Aqui em Brasília, nós ainda temos um trânsito que flui com uma velocidade em alguns pontos um pouco mais alta, uma média de velocidade maior. E quando o acidente acontece, geralmente as consequências são mais graves. Bem maiores, por causa da velocidade. Agora, no vídeo nós vemos, é citado na reportagem que 70% é tão alto assim do número de acidentes está ligado ao álcool? Olha, é bem alto. É uma estatística um pouco difícil de comprovar, até porque o cidadão se recusa muitas vezes a fazer o uso do bafômetro, mas, hoje, a maioria dos acidentes acontecem por conta do uso de álcool, sem dúvida. E a lei seca? Porque nós temos, a gente comenta, no país tem muita estrada para pouco policial, infelizmente, há um esforço da Polícia Rodoviária Federal, mas o contingente ainda não é suficiente para uma boa fiscalização. Mesmo nas cidades, são poucas as cidades que têm uma fiscalização mais efetiva em relação à lei seca. Mesmo assim, tem tido bons resultados? Olha, tem, no primeiro ano da lei seca, houve uma redução significativa do número de acidentes. nos locais onde, nos estados onde ela vem sendo, a fiscalização vem sendo observada, feita, tem se registrado um número menor também, houve redução dos acidentes e também redução das pessoas, dos condutores, nas brisques que são feitas, observou-se uma redução no número de fragrantes de embriaguez ao volante. Isso, de fato, aconteceu. E você acha que mesmo, por exemplo, em locais que tem pouca fiscalização, o fato de existir a lei, isso já inibe, de fato, as pessoas? O grande problema nesse caso é justamente a recusa de soprar o bafômetro. A pessoa, então, há esse questionamento jurídico, a questão da pessoa que se sobrepõe ao direito individual da pessoa não poder produzir prova contra si mesmo em relação ao direito coletivo, direito à vida, direito à segurança no trânsito. Em outros países, França, Reino Unido, a pessoa obrigada a soprar para provar que está em condição de dirigir, mas aqui ainda se tem essa dúvida, então a pessoa simplesmente se recusa, então atropela, chega a matar alguém e não é provado que ela estava sob efeito de álcool e simplesmente paga no máximo uma multa que não chega a mil reais e tudo está, tudo bem, quer dizer, só infração administrativa, não chega a ser a esfera penal. Então, é complicado, quer dizer, é questão da impunidade, da falta de rigor realmente na aplicação da lei. Nós temos uma boa legislação, o senhor considera isso? A legislação de trânsito no Brasil hoje é muito boa, não deixa nada a dever à legislação de outros países desenvolvidos. Aí realmente a questão de ter a efetividade. A questão no Brasil é a questão de educação e de fiscalização. É tudo que nós precisamos hoje e esse pacto, ou seja, esse programa que nós estamos desenvolvendo agora, foi um chamamento da Organização das Nações Unidas após um estudo que a OMS vem fazendo anualmente mostrando os acidentes no mundo, ou seja, em 2009 morreu no mundo ou morreram no mundo cerca de um milhão e trezentas mil pessoas. E a ordem de morre mais nos países de baixa e média renda, é onde... É a questão da educação mesmo. E pela ordem, novamente, é o pedestre seguido do ciclista e do motociclista que está hoje, o motociclista não vai demorar muito tempo a continuar desse jeito, ele vai passar à segunda colocação, ou seja, nós teremos então os pedestres, os motociclistas e o ciclista em terceiro. Então, no mundo hoje, os acidentes e as mortes no trans acontecem mais nos países de baixa e de média renda. Aí, na questão do motociclista, além da... muitas vezes o desrespeito dos automóveis em relação ao motociclista, tem a questão dos motoboys que são muito pressionados aos prazos de entrega. Isso daí deve ser um fator também bastante importante. Com certeza. Toda uma questão social também, as pessoas sujeito a altos riscos estão pressionadas, estão... É complicado. Agora, o senhor falou aí desse chamamento da Organização das Nações Unidas. Qual a importância dessa declaração da ONU? Qual o impacto que se espera desse chamamento da ONU? A proposta da ONU é que os países que aderirem, e o Brasil, vai participar desse projeto da ONU de reduzir em 50% o número de acidentes. Nessa década, de 2011 a 2020. Chegar em 2020 com uma redução de 50% do número de acidentes. Essa é a meta mundial. É a meta mundial e o Brasil se propõe nesse programa que está sendo elaborado. Nós temos já uma proposta preliminar. Agora, nos próximos dias, vamos reunir um comitê nacional pela mobilização, pela paz, saúde e segurança no trânsito. É um comitê que foi criado por decreto do senhor presidente da República. Ele se reúne. Nós já temos essa proposta preliminar e ela será transformada, então, numa proposta definitiva com ações, metas a serem atingidas e será apresentado na Semana Nacional do Trânsito. Vai ser o lançamento oficial desse pacto nacional que envolve governo federal, estaduais. Municipal e toda a sociedade porque nós não vamos vencer essa batalha sem o envolvimento de toda a sociedade. Agora, as organizações da sociedade podem ainda dar sugestões para esse pacto? Nós colocamos ainda no mês de maio, nós apresentamos a proposta ainda que estava sendo em elaboração ainda. Colocamos no site do Denatran solicitando a sociedade que se manifestasse. recebemos diversas propostas, diversas sugestões. Nessa primeira reunião do comitê elas foram analisadas, muitas foram incorporadas ao texto e agora, como eu disse, na próxima semana nós estaríamos reando novamente para a proposta, ou seja, o lançamento da a elaboração da proposta que será lançada na Semana Nacional do Trânsito. Então, na próxima semana nós estaremos reunidos, esse comitê estará reunido para aprovar a proposta definitiva que será apresentada na Semana Nacional do Trânsito. Mas ela contou com a colaboração de diversas entidades. E os ciclistas deram suas sugestões para o pacto? A gente não acompanhou tanto assim, mas eu acho que como eu tinha falado, a questão de vontade política, eu acho difícil a concretização de uma meta tão ambiciosa, até por conta dessa política massacrante de redução de IPI para carro, toda uma política agressiva de aquecer o transporte individual motorizado. Você tem aqui no DF, por exemplo, no Distrito Federal, os investimentos em ampliações de vias, construção de viadutos, todo esse incentivo ao transporte por carro, os investimentos nisso foram quatro vezes maiores do que o investimento no metrô, por exemplo. Isso entre vários outros exemplos, a questão de ciclovias aqui, que a gente tinha uma promessa de 600 quilômetros e que em quatro anos menos de 10% disso foi feito e o que foi feito foi feito de má qualidade. Quer dizer, de forma concreta, será que a gente vai alcançar isso por conta de uma meta? Eu fico na dúvida. Mas aí são as ações que vão estar... Eu vou até assim, no próximo bloco, a gente explica exatamente o que está sendo proposto. as ações estão sendo agrupadas no sentido de tentar atingir essa meta, mas ela vai ser possível? Exatamente. As principais diretrizes do plano da década são ações voltadas para a segurança do pedestre, do ciclista, do motociclista, ações de educação. São ações de educação para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista. Todo esse problema que existe hoje aí de mobilidade, ou seja, de ações também voltadas para... Hoje já temos os ônibus, todos os ônibus até 2014 deverão estar dotados de dispositivos para facilitar o ingresso e o transporte com mobilidade, ou seja, ações de mobilidade. Tem que ter muito investimento, né? Com plataforma para acesso, local para o cadeirante, local para a pessoa portadora de deficiência visual, ou seja, a pessoa com problema de visão, até local adequado para que ele possa colocar, entrar no veículo e ter um local para o seu cão guia. Então, esse plano da meta, ele inclui como diretrizes básicas do plano exatamente essas ações. É a primeira parte do plano. E depois ele tem mais seis pilares, né? Que é o problema da gestão, né? Ele tem um pilar da gestão, o segundo, que... e é por essa ordem mesmo de importância, né? Que é a fiscalização, a educação, saúde, infraestrutura e o veículo. Ou seja, nós precisamos também de um veículo seguro, né? Então, essa é... são as ações, ou seja, os pilares e depois você tem os objetivos, as ações e as metas ao longo desses dez anos para que o objetivo de reduzir em cinquenta por cento o número de acidente seja, de fato, atingido. Bom, nós estamos falando de alguns pilares, de alguns itens que o pacto vai alcançar, que vai abranger. E comentávamos aqui durante o intervalo da necessidade do aprimoramento das estatísticas, né? Vocês me diziam que essa estatística que nós citamos sempre é citada de trinta e cinco mil mortes por ano de pessoas no Brasil é uma estatística conservadora, né? O senhor poderia explicar um pouquinho mais isso e o que o pacto vai tratar sobre estatística? O pacto, ele prevê, ele tem um dos pilares do pacto exatamente a gestão. E nesse item gestão está prevista, né? A criação ou a instalação de um observatório nacional de trânsito. E também se buscar incentivar a criação de observatórios regionais de trânsito. Esses observatórios ou observatórios nacionais que nós pretendemos é reunir nele todas as informações sobre trânsito, né? Acidentes, mortes e tudo que diga respeito e que seja informação importante para o trânsito. Bom, essas informações serão recebidas, processadas, e a partir daí isso servirá para a adoção de medidas voltadas para a correção de problemas que possivelmente estejam acontecendo ou correndo ao longo dos anos. Ter estatística boa é fundamental para as políticas, né? Até para que nós possamos chegar em 2020 e afirmar com tranquilidade que alcançamos ou chegamos próximo, né? Do alcance daquela meta estabelecida de redução de 50% do número de acidentes. Sem números confiáveis, estatísticas, nós não teremos nem condições de concluir, né? Se conseguimos ou não alcançar. Agora, esse número que o senhor citava de 39 mil e não 35 mil, isso daí foi do ano passado? Em 2009. que é a última estatística que nós temos. Isso é outro problema. Veja bem, nós estamos falando hoje de estatística, a última que nós temos é de 2009. Quer dizer, não temos ainda números relativos a 2010. Isso é importantíssimo, né? Para que você possa tomar medidas, adotar uma série de ações, né? Para redução de ver o que está acontecendo. Até para verificar se é das normas, né? A cadeirinha está resolvendo determinadas normas estão resolvendo, a lei seca está resolvendo, para isso tem que ter o número correto, né? Veja bem, nesses últimos anos o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, adotou uma série de medidas voltadas para a segurança ativa e passiva do veículo, né? Tornamos diversos itens de uso obrigatório, porque se não for obrigatório não funciona. Então, por exemplo, atualizamos algumas normas antigas, né? Que ao longo do tempo, né? A tecnologia desenvolvida mostrou a necessidade de atualizá-las, né? E outras que ainda não tinham sido adotadas e foram adotadas agora, como por exemplo, tornar obrigatório o uso do airbag, né? É uma... É defensivo, né? Ou seja, o acidente aconteceu, infelizmente, você tem um dispositivo que possa... Que pode, né? Reduzir ou amenizar as consequências desse acidente. Tornamos obrigatório o uso do ABS, do freio ABS, porque sem dúvida é um freio muito mais eficiente que o sistema atual. Ele será obrigatório, quer dizer, é... Condução é uma... É um item de... Segurança. Segurança ativa, né? Ou seja, que pode, de fato, impedir um acidente, né? Nós sabemos que o ABS ele tem uma eficiência muito maior. Então, ele pode prevenir o acidente, não deixar que muitas vezes que o acidente aconteça. A barra lateral dos caminhões, né? Ou seja, é muito comum o pedestre ou mesmo o motociclista ou o ciclista num atropelamento por um caminhão ele ser jogado para a roda traseira do veículo, né? E agora, os veículos a partir desse ano já tem uma barra lateral que fica como se fosse um para-choque lateral, né? Que vai impedir muito, né? Que pessoas sejam sugadas ou jogadas na roda traseira do caminhão e também, muitas vezes, impacto lateral de veículo menor do veículo de passeio que o caminhão atravessando uma rodovia muitas vezes o veículo se projeta por baixo do caminhão acarretando aquele efeito guilhotina, né? Então, com relação ao veículo adotamos uma série de medidas de segurança e agora o que resta para a década do trânsito na realidade é estabelecer a inspeção de segurança técnica veicular que está prevista no código e até hoje não foi implementada. Agora, no caso dos ciclistas o Roda da Paz Rodas da Paz, né? Vocês, nessa questão de estatísticas vocês fazem também esses levantamentos levantamentos tanto não só de acidentes como das necessidades de ciclovias de infraestrutura vocês trabalham com isso ou é mais trabalho de educação? Não, a gente faz também esse levantamento só que assim você imagina os dados já são ruins para o motorizado então para o não motorizado são piores ainda quer dizer o ciclista geralmente só se conhece a situação dele quando morre quer dizer ciclista vira estatística ali de morte mas não se tem dados sobre itinerários sobre as características sobre as necessidades então assim é muito complicado que os órgãos de trânsito realmente não investem em conhecer para o transporte saudável seja a pé seja por bicicleta então a gente participa de eventos a gente vê várias pesquisas interessantes vários estudos por exemplo de prever rotas para quem está a pé geralmente o urbanista a pessoa que planeja que não tem a noção da pessoa que está a pé simplesmente o motorista que está ali como técnico ele prevê lá um caminho retilíneo ou margeando a via acompanhando o caminho do carro quando o pedestre precisa ir no caminho ele vai optar por um caminho mais curto então não é à toa que aqui em Brasília se vê esses caminhos de rato que o pessoal fala Brasília é um exemplo de cidade péssima para pedestres não só por falta de calçadas não tem lugares que não tem calçada mas assim quando tem calçada elas fazem um trajeto que seria o trajeto para quem está de carro não para quem está precisa pegar um atalho quer dizer ainda mais com o tempo que a gente tem aqui ou chove muito ou chove muito pouco é muito ensolarado quer dizer o pedestre não vai ficar pegando muito sol pegando muita chuva então ele vai cortar pelo gramado obviamente porque é a necessidade dele então os órgãos de trânsito os planejadores não se atentam para isso quer dizer não tem a visão mesmo e isso serve para quem está de bicicleta também quer dizer vai prever uma ciclovia vai prever alguma infraestrutura não se pensa na ótica do ciclista ou não se recorre aos próprios usuários de bicicleta para saber se aquele é o melhor trajeto não se pensa nos pontos de travessia então uma ciclovia numa rodovia quem está de bicicleta quem está a pé precisa passar para o outro lado seja para ir para casa para o trabalho e não se pensa nesse percurso só se pensa naquele retilinho naquele trajeto então é complicado o senhor falou que no pacto estão previstas várias ações para a mobilidade para melhorar a mobilidade urbana sem dúvida nós faz parte das diretrizes do plano a mobilidade então hoje nós já temos diversos ônibus até 2014 todos os ônibus sejam ônibus de transporte urbano interestadual internacional deverão estar adotados de itens que facilitem acessibilidade o acesso do portador de qualquer que seja o problema físico a ingressar nesse ônibus e poder ser transportado com segurança o obeso o cadeirante a pessoa com o cego a pessoa cega ou seja poderão ser transportadas com segurança a partir de 2014 em todos os veículos de transporte coletivo nesse país qualquer política para melhorar para redução de acidentes do trânsito para melhorar a segurança no trânsito passa por um fortalecimento para uma melhoria do transporte coletivo sem dúvida o transporte público até para reduzir a quantidade de veículos congestionamento não só a segurança mas o trânsito em si tem em diversos países que é difícil as pessoas se deslocam para o trabalho através do transporte público ou seja metrô aqueles veículos BR sobre trilho ou mesmo sobre pneus que se deslocam ao longo da via ou seja um transporte público eficiente evita que o cidadão se desloque para o trabalho no seu automóvel muitas vezes a maioria dos veículos vem com só com o condutor trazendo o único e não é só a tecnologia do veículo do ônibus por exemplo aqui em Brasília mais um exemplo prático do desenho urbano que não é preparado para incentivar a pessoa a deixar o carro então o eixo monumental com seis pistas não tem qualquer priorização para o transporte coletivo quer dizer se tem um espaço viário enorme quer dizer uma medida simples que seria criar seja lá duas faixas para priorizar o transporte coletivo e não se tem quer dizer mesmo que se tenha um veículo melhor acessível o ônibus precisa ir mais rápido quer dizer precisa ter caminhos exclusivos e não se tem aqui em Brasília capital do país não tem um quilômetro sequer o único que tem que era na linha verde não está operante quer dizer é o desenho urbano que é sempre favorável ao automóvel e no caso por exemplo da bicicleta ela ser uma alternativa de transporte aí nós estamos tem um caminho então que é enorme na verdade sim já está crescendo São Paulo é um bom exemplo as pessoas tem movimentos inclusive que realmente ressalta a bicicleta tem pessoas classe média que realmente tem pessoas utilizando então realmente tem um movimento que se chama cycle chic que é a pessoa aí arrumada para o trabalho de bicicleta então assim você tem que ter um local para tomar banho também muitas vezes mas isso mesmo já tem melhorado algumas empresas alguns órgãos públicos já tem incentivado e aí é o grande caminho quer dizer a questão da volta motorizada está crescendo muito cada vez mais a bicicleta vai se sobressair vai se tornar um veículo ainda mais rápido muito melhor do que ir de carro então isso a questão é se isso vem daqui a 5 ou 10 anos mas virá porque o caos vai se instalar exatamente e aqui em Brasília inclusive foi colocado há pouco o código prevê que o veículo deve ao ultrapassar uma bicicleta fazer isso a 1 metro e meio de distância da bicicleta eu acho correto é isso mesmo por isso que eu digo nosso código é muito bom agora em alguns locais é quase que impossível fazer isso você tem vias aqui muito estreitas em que você teria que ir acompanhando o ciclista e não poderia ultrapassá-lo porque o trânsito no sentido contrário é grande e para você obedecer esse espaço de 1 metro e meio é impossível na medida em que não dá você não teria como em cidades em que são vias estreitas exatamente são muito estreitas as vias e não dá para você obedecer esse tipo de exigência que é correta deveria mesmo nós devemos ultrapassar sempre que ultrapassar uma bicicleta a 1 metro e meio mas em alguns locais é possível mas num exemplo como esse por exemplo aí eu volto a falar do contexto da cidade se fosse uma via por mais estreita que seja mas que tivesse uma velocidade reduzida tivesse a limitação por lá fora em cidades europeias se tem muito zonas 30 onde o limite da velocidade é 30 km por hora quer dizer você permite compartilhamento com pedestres com ciclistas é muito mais fácil compartilhar do que numa via expressa como a gente tem várias aqui na nossa cidade de 80 km por hora limite teórico porque os motoristas óbvio que só reduzem quando tem radar então assim você tem alternativas de intervenções urbanas seja redutor de velocidade seja limitação da velocidade do motorista então você sempre tem intervenções a questão que eu volto a falar da vontade política de implementar bons exemplos que a gente já tem lá fora muitos bons exemplos então o discurso não é só ciclovia só obra a obra não a gente tem que repensar tem que criar locais acessíveis com segurança seja para pedestres para ciclistas para quem está de ônibus o pacto ele como é que ele ele vai funcionar ele vai traçar ele traçou essas diretrizes né está sendo traçado essas diretrizes e ele vão ser ações integradas de vários ministérios ministérios e isso com os estados os municípios e com a sociedade de uma forma geral uma integração com vista a alcançar esse objetivo e os estados e municípios estão tem se envolvido nessa elaboração esse comitê que está elaborando a nossa proposta nosso plano né ele conta com a participação de representantes de estado de município de pessoas né de organizações de organizações e também com outros aí de relevante pessoas que conhecem técnicos da área e que podem contribuir com com sugestões então ele já reúne esse comitê já reúne representantes de ministério de órgãos estaduais e municipais e a efestivação dessas diretrizes aí fica vai ficar a cargo de cada órgão de cada órgão e buscar recursos para isso para isso exatamente para se apenas respondendo um uma das recomendações da organização mundial de saúde a OMS e que está no projeto da ONU é exatamente que a velocidade dos veículos nos centros urbanos sejam limitadas em 40 km por hora é uma forma de você evitar acidentes com pedestre nos grandes centros urbanos que a velocidade seja limitada a 40 km por hora é interessante é uma recomendação é uma recomendação que se adote é esse que é o problema nessa questão da orientação então assim a gente tem leis no DF mesmo são nove leis aqui locais que incentivam o transporte não motorizado então tem a questão ciclovia bicicletar assim está tudo lá na lei nessas nove leis e o que a gente tem na prática é isso que a gente vê aí fora então me preocupa só essa até quanto que a gente vai conseguir chegar a esse nível satisfatório de trânsito de segurança no trânsito porque a orientação ela é assim claro é uma é apenas uma orientação não é uma norma não é uma coisa que vai ser implementada na prática isso me preocupa agora de qualquer maneira assim tem que começar por algum de alguma forma é vale a recomendação é ótima essa questão da limitação de velocidade para você permitir uma convivência pacífica seja com o motorizado seja com o não motorizado eu acho que é por aí sem dúvida agora o senhor estava falando assim que pela ordem os principais pilares do pacto são gestão a gestão nacional de segurança no trânsito fiscalização e essa gestão tem algumas algumas ações principais dentro disso previstas tem por exemplo no caso da gestão seria o observatório nacional e os observatórios regionais estava comentando o colega que muitas vezes o acidente acontece e você não não toma conhecimento o que que o que foi que ocasionou aquele acidente as consequências daquele acidente essas coisas muitas vezes não fica muito clara nós estamos dizendo da dificuldade de estatística muitas vezes a gente vai tomar conhecimento do que aconteceu um, dois anos depois então esse observatório ele vai buscar aconteceu o acidente vamos verificar as causas o que que o que que motivou esse acidente foi o veículo foi o condutor esse veículo ele estava adotado de todos os equipamentos de uso obrigatório o condutor estava devidamente com o seu cinto de segurança afivelado ou seja fazer uma radiografia de cada acidente o acidente acontece então manda lá uma equipe que possa fazer um estudo um exame disso e para que depois essas informações sejam devidamente anotadas processadas para que se possa tomar quem sabe medidas adequadas para prevenir esse tipo de ocorrência fiscalização é outro pilar importante e é um dos desafios a fiscalização é fundamental então nós temos hoje a fiscalização através de radar é super importante mas a fiscalização através de abordagem do veículo é fundamental então a proposta na área de fiscalização é que anualmente sejam abordados 30% da frota então vamos abordar indiferentemente não é parar somente o veículo é um veículo bem antigo um veículo mais velho então não vamos parar indiferentemente os veículos e ao parar um veículo na abordagem vamos verificar toda a documentação do veículo a segurança do veículo exato a documentação a documentação do condutor se o veículo tem os equipamentos de segurança obrigatórios e necessários e o uso do bafômetro ver se o condutor está em condições de fato de conduzir o veículo é um programa que vai estabelecer metas até o 2020 aumentando a abordagem porque isso você tem que aparelhar a área de fiscalização seja com equipamento seja com efetivo e penalidades a gente está falando da fiscalização as penalidades tinham que ser maiores há muita impunidade por exemplo é difícil existe essa lei dessa distância do automóvel para a bicicleta mas é difícil muitas vezes você provar quando ocorre um acidente se ele estava ou não estava naquela distância mas tem um bom senso inclusive outro dia um amigo meu foi atropelado por um motorista que era até de um órgão público e o policial foi lá e o meu amigo estava realmente em uma distância pequena o motorista colidiu e o agente nem quis ouvir na verdade nem conhecia esse dispositivo ainda orientou esse meu amigo a pedalar na calçada quer dizer o que vai contra o código de trânsito então a gente vê que é uma falha na formação dos próprios agentes de trânsito que estão preparados só para a questão dos carros da fluidez motorizada não estão preparados para lidar com o PDS e com o ciclista por exemplo questão da preferência numa conversão eu estou indo em frente o motorista quer virar eu tenho preferência segurar no código de trânsito só que nenhum motorista respeita e nunca se viu uma multa relacionada a isso que é fácil constatar pois é como é que existem ações também previstas de capacitação para os agentes de trânsito já existem essas ações mas assim tem um upgrade aí no pacto? tem está previsto até um selo para fiscalização como nós temos hoje um selo para geladeiras um selo de qualidade nós se pretende conceder também um selo quando a fiscalização atingir um determinado nível ela receberia um selo que garante a qualidade daquela fiscalização exercida pelaquela por falar em selo o Denatran tem um prêmio anual tem um prêmio Denatran como é que é esse prêmio qual o objetivo dele e como é que as pessoas podem participar? é um prêmio de segurança de trânsito ele tem candidatos desde da pré-escola quase de crianças mesmo até a universidade também para a área de informação de imprensa então tem os vários prêmios e nós recebemos lá uma quantidade enorme de estudos de trabalhos que são julgados e são na semana nacional do trânsito que agora 18 a 25 de setembro tem a entrega do prêmio tem a entrega do prêmio Denatran todo ano é na semana nacional do trânsito é ele é feito paralelo a semana nacional do trânsito tem a entrega do prêmio Denatran e aí são para boas iniciativas bons projetos desde a criança na escola até a universidade e também para pessoal de imprensa os jornalistas tem esses prêmios e são feitos esses trabalhos são apresentados tem uma equipe que julga e escolhe e concede o prêmio bom nosso tempo está se esgotando eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres para vocês darem o recado de vocês e encerrarem como quiserem o Irar por favor assim um apelo que eu faço as autoridades enfim a sociedade é essa questão da necessidade de mudança cultural cultura de uma mobilidade saudável um trânsito mais humano nós temos esses números aí 40 mil mortes que são verdadeira guerra urbana então o nosso apelo é que se acabe e acho que o caminho é justamente de ir nessa coisa da mobilidade saudável seja transporte quer dizer deixar o carro quer dizer esse cenário de cidades feitas para carro está totalmente ultrapassado as cidades modernas que a gente tem no exterior demonstram isso claramente são restrições ao carro pedágio urbano estacionamento caro no centro da cidade enfim e que a gente ainda não despertou para isso então a gente precisa quer dizer o ônibus a bicicleta a caminhada não é só para o pobre que não tem dinheiro é a questão de ser saudável é a questão de não poluir a cidade é a questão de usar o espaço urbano de forma boa para espaços bons e não simplesmente para vias estacionamentos então é um apelo que eu faço uma mobilidade saudável que isso seja fato não daqui a 50 anos mas daqui a 5, 10 muito obrigada obrigado bem a minha consideração afinal não difere muito eu eu entendo que a proposta do companheiro é correta mas eu só espero sinceramente que os condutores no Brasil pensem um pouco mais ou seja nessa relação no trânsito vamos ser um pouco mais compreensivos muitas vezes compreender e sempre que possível permitir que o outro condutor muitas vezes mesmo fazendo algumas coisas erradas vamos tolerar isso vamos admitir isso e não tentar como muitas vezes é feito um revide a uma algo que ele entendeu que o outro fez de errado e ele revida e muitas vezes dessa forma que se chega muitas vezes a um acidente e algumas vezes até a violência no trânsito ou seja é comum ouvir e ver no noticiário reações muitas vezes normalmente indesejáveis até com morte no trânsito não por acidente mas crime violência física assassinatos no trânsito então vamos conviver melhor no trânsito com harmonia com paz com tolerância e o programa o programa para a década ele vem exatamente nesse sentido de procurar reduzir os acidentes e as mortes no trânsito obrigado muitíssimo obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o Pacto Nacional pela redução de acidentes no trânsito agradecemos a presença de nossos convidados Orlando Moreira da Silva diretor do Denatran Departamento Nacional de Trânsito e Iurá Felipe Lourenço presidente da ONG Rodas da Paz agradecemos também a sua audiência você pode rever os Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo twitter www.twitter.com barra tvnbr na próxima semana novas cenas novas questões a gente se encontra até lá encerramos esse programa com dois vídeos da campanha Pare, Pense, Mude O que você mudaria para melhorar o trânsito? Olha, está perigoso o negócio, viu? Ninguém respeita motociclista não dão certo E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Vou colocar vou colocar estava esquecendo, né? O trânsito só muda quando a gente muda Pare, Pense, Mude O que você mudaria para melhorar o trânsito? Essas pessoas que ficam costurando colocando a vida de outras pessoas em risco E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Em mim Ih, cara Pare, fila, dupla Desculpa O trânsito só muda quando a gente muda Pare, Pense, Mude